Esse aqui é o Renault RS 2.0 Olha como ficou bacana o carro Olha a roda dele, que show Muito bacana, olha só que acabamento Renault Sport Olha a roda, que legal Disco nas quatro rodas, sendo que esse aqui é ventilado Duplo Pneu continental Pneu racing Tudo nele é esportivo Olha essa saia aqui Que bacana Farol de dia Cor joia Bacana Muito joia Olha que legal Aqui O garoto foi pegar o cartão lá Que bacana Olha só Esse é o carro Será? O que que falta? Muito bom, muito bom